Olá meninas, tudo bem? Eu tô gripada, tô meio pelada assim com essa blusa, mas eu estava com blusa de frio, de inverno e com enxarpe e estava de touca também. Eu tirei agora que eu cheguei aqui em casa porque nós temos aquecedor, então aqui dentro faz calor, por isso que dá pra ficar assim. Agora eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei, o que vieram nas nossas compras de supermercado. Normalmente nós fazemos compra aqui uma vez na semana, que é no sábado ou no domingo, então as compras não precisam ser gigante, igual no Brasil a gente costuma fazer compra mensal, né? Uma vez ao mês aqui, nós fazemos por semana e eu vou mostrar pra vocês o que nós compramos. Então vem comigo. Então meninas, pra começar ainda aqui na sacola eu tenho coentro, eu tenho espinafre, ali eu tenho mexerica, batata, alface, cebola e tomate. Aqui nós temos chips, né? Batatinha frita, isso daqui é outro chips, quarto gosta. Nós compramos água também, as outras águas eu deixei lá embaixo na outra dispensa. E aqui nós temos croissant, né? Pra fazer café da manhã, temos pão, pra fazer café da manhã pão normal, pão branco e aqui nós temos dois pão integral. Comprei ovos, comprei vários tipos de macarrão. Comprei, eu gosto muito de pene também. Aqui eu comprei também vários macarrões integrais, que é pasta integral, né? Aqui eu comprei dois tipos de arroz, comprei o arroz normal branco e o arroz integral. Aqui, essas duas bolachas aqui, que eu savo a torno de costa. Aqui é saquinhos pra guardar a carne congelada. Esses dois negocinhos aqui pra comer, tipo aqueles pãezinhos crocantes em bastões. Aqui temos três cheirinhos de ambiente, que é muito cheiroso, são muito cheirosos. Comprei uma meia calça pra mim. Aqui temos três creme de leite. Um leite pro Arthur fazer café da manhã. Comprei uma mostarda, um ketchup. Aqui tem feijão, dois milhos pra fazer pipoca. Pra gente assistir filme comendo pipoca. Comprei guaranás. Aqui também nós temos guaraná. Pasta de dente. Aqui compramos duas Nutella. O Salvatore falou que é uma pra ele e uma pro Arthur. Aqui eu comprei bacon. Aqui temos caldo quinoa. Comprei uma mozzarela pra me fazer... fazer... colocar no meio da comida, né? Fazer lasanha. Comprei esse negocinho aqui da Kinder, que o Arthur gosta muito. Compramos danones pro Arthur. Este queijo aqui que o Salvatore gosta. De carne. Como nós fazemos compras na Itália, a gente tem um limite de carne. É só dois quilos. Dois quilos. É um quilo por pessoa. Como fomos eu e o Salvatore, a gente podia pegar só dois quilos. Então eu peguei asinha de frango. Peguei essa linguiça aqui porque eu quero fazer feijão tropeiro. E peguei peito de frango. Mais peito de frango. E peguei camarão. Então, gente, essas foram as minhas compras. Vocês viram que não tem muita coisa porque aqui em casa eu ainda tenho muita coisa. Nós fazemos compras por semana. Então eu comprei mais as coisas que estavam faltando mesmo. Aí então foram essas as minhas compras, meninas. Eu gosto muito de assistir quando vocês fazem vídeos de compras de supermercado. Eu gosto muito de assistir. Um beijinho e tchau, tchau. Olá, meninas. Tudo bem? Gente, eu vim aqui mostrar pra vocês a minha cara feia. Gente, desculpa, mas a gente também tem que mostrar no vídeo o que a gente é normalmente, né? Vida real. Eu gosto muito de vida real. Então, gente, eu tô muito, muito gripada. Muito. Só que a minha casa, gente, tá muito suja. Muito cheia de poeira. E eu tô sentindo que essa gripe tá aqui. O vírus tá aqui, solto aqui em casa. E tá eu e meu filho doente. E o que que acontece? Meu marido tá dormindo em cima. Eu não tô deixando ele dormir comigo porque eu tô evitando. Eu não quero que ele pegue gripe. Então, gente, a minha casa tá muito nojenta. Eu não sei onde eu peguei forças pra faxinar. Eu falei, não, eu tenho que faxinar a minha casa hoje porque não tem ninguém pra fazer pra mim. E o quarto do meu filho tava assim, impregnado. Parece que, sabe, tava até, tava horrível. Falei, se eu não der uma limpada nessa casa, a gente não vai melhorar. A gente não vai sarar. Então, tem que dar uma limpada nessa casa hoje. Eu enchi minha boca de... de cacau porque tá toda trincada. A gente não tem empregada. Seria até ridículo a gente ter empregada como eu fico em casa o dia todo, né, gente? Então, como não tem ninguém pra fazer as coisas pra mim, eu tive que arrumar forças. Eu tive que conseguir energias, não sei em onde, pra poder fazer essa faxina hoje. Então, gente, vou mostrar aqui pra vocês, meus amigos. Eu tirei todas as... Tirei muitas coisas aqui do quarto do meu filho. A capa do sofá, tapete. Tirei os mo... As coisas de fazer ginástica que eu coloquei lá fora na varanda. Tô tirando tudo, vou trocar tudo. Porque se eu não fizer isso, se eu não tirar esse pó daqui de dentro, essa coisa que tá aqui dentro, essa sujeira, eu acho que a gente não vai melhorar da gripe. Então, eu tenho mesmo ruim. Eu tô muito ruim mesmo, gente. Tô muito mal. Mas eu tenho que fazer isso hoje. Eu sinto que depois, quando a casa estiver limpa e eu tiver tomado um banho, eu acho que a gente vai melhorar. Espero que sim, gente. Então, vamos lá. Desculpa eu estar fazendo esse vídeo pra vocês, assim, do jeito que eu tô. Da agonia, né? Ver a pessoa conversar pelo nariz. Mas eu só queria mostrar pra vocês, gente, que mesmo doentinha, eu tô aqui trabalhando. Tchau, tchau.